All right, all right. Terminando a última configuração aqui. Muito bem. Acho que aqui vai. Pronto, all right. Here we go, here we go. Só mais uma coisa que eu tenho que colocar aqui. O meu bloquinho. O meu bloquinho. Eu acho que vocês estão me ouvindo. I believe. Colocar o meu bloquinho de notas que eu vou colocar umas anotações aqui para vocês. Bloquinho de nota, bloquinho de nota. That's what I like. E aí? E aí? E aí? E aí? I believe we are live right now. Hello, my dear friend, and welcome to one more live session. I am Leonardo Leite, and this live lesson is being streamed through different channels, okay? to Clube do Inglês with Leonardo Leite members. So, if you are a member, you can watch. You can watch this inside my Zoom room, and you can also watch this on YouTube. And you can also watch this lesson inside my new portal, my new club, named, agora eu falo inglês, at the platform, at the Hotmart, Hotmart platform. Muito bem, para aqueles que ainda não conhecem, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. E só lembrando a todos vocês que o tema da live de hoje, sim, hoje está tudo diferente, eu não estou na minha casa, eu estou fora de casa, vocês podem ver, está aqui meio improvisado. Mas o que realmente importa, meu amigo, é o que vocês vão ouvir, o que vocês vão ver e ler aqui. E o tema desta noite é por que o meu inglês trava na hora de falar. Muita gente chega para mim e fala assim, Léo, eu não tenho problema para entender. Eu compreendo as outras pessoas falando, mas eu tenho muita dificuldade de destravar a minha fala. We are going to work on that. Ok? Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, a maioria aqui já é veterano. As pessoas já sabem como que eu funciono. But sometimes I speak English and sometimes I speak Portuguese. Alright? E se você não sabe, não é o fato de eu falar inglês aqui com você que faz a informação ficar melhor ou não. Alright? Você não... Aprender até você aprende, mas você não assimila, não treina, não leva consigo, simplesmente pelo fato de eu estar comentando e falando sobre um determinado assunto aqui em English or Portuguese. Mas eu vou adressar. I'm going to approach that topic. Eu vou falar sobre este tema, tanto de inglês e português. Inclusive, tem um vídeo meu no canal do YouTube. Quem não conhece meu canal do YouTube, entra lá no YouTube, coloca Leonardo Leite, ou então simplesmente agora eu falo inglês e você vai encontrar o canal. Eu falo em um dos vídeos que eu tenho lá, acho que é um vídeo sobre os melhores métodos, quais são os métodos que funcionam para, os métodos que funcionam para você aprender inglês. E lá eu faço uma divisão bem clara de listening and understanding and speaking and reading. Existe uma grande diferença ao aprender e treinar como escutar os outros e entender os outros e uma forma bem diferente de aprender como é que você fala, como é que você abre a boca. O grande problema é que a maioria dos métodos, a maioria das escolas misturam muito. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui se vocês conseguem me ouvir. Ah, all right, good. Já vi que vocês estão me ouvindo aqui. Deixa eu ver aqui. All right. Paulo Sérgio Batista resolveu. Paulinho, pode entrar no Zoom, all right? Eu até vi que você estava no Zoom, mas ainda não tinha começado, depois você saiu. But you can go inside Zoom, all right? And we can talk. I can show you to other people, all right? Enfim, deixa eu voltar para cá. Aí. Enfim, a questão do travar em inglês está diretamente relacionado com uma coisa que se chama falsa expectativa. Ansiedade e falta de exposição dos seus ouvidos ao idioma em inglês. All right? O que acontece? É por isso que agora eu vou colocar no papel aqui. e vai ficar mais fácil. Ok. Por que travamos ao falar? A primeira razão pela qual a gente trava ao falar é porque estamos escutando pouco. Quando eu digo estamos escutando pouco, pode ser várias coisas que levam a gente a escutar pouco. Geralmente, geralmente, estamos dando uma ênfase maior ao falar. Engraçado, né? Quando você fica dando ênfase maior ao falar, o que isso quer dizer? Como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Como é que eu falo acolá? Como é que eu falo, não estou entendendo? Como é que eu falo, eu não trabalho aqui? Como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? e tudo. Toda essa história de como é que eu falo, como é que eu falo, faz a gente focar em como a gente fala e faz a gente esquecer como a gente entende e escuta. Alright? E o que que acontece? Você aprende a falar um monte de coisas, mas não aprende a falar coisas ao ouvir a outra pessoa. That is the problem. That is the problem. Ok? Então, aqui, ó. Vou botar aqui. Exagerando em tentar aprender exagerando em tentar aprender como falar as coisas. E aí, eu separei. O problema é que eu separei, eu perdi. Eu achei um vídeo, mas eu vou, enquanto eu falo com vocês aqui, eu eu vou procurando. Ok? Eu achei um vídeo de um cara que é muito legal. legal. Ele é um american guy, right? Ele é um american young man who learns, I mean, who loves learning languages. And he speaks fluently English, Chinese, and some other language. I mean, he speaks fluently two or three languages. E aí, ele resolveu, eu tenho que achar isso aqui, tipo, achar. E ele resolveu, eu estou no meu histórico aqui, e ele resolveu aprender português através de uma ferramenta de inteligência artificial. Ok? É muito interessante a ferramenta de 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 inteligência artificial. E aí, é o seguinte, eu vou mostrar para você e ele, eu acho que é aqui. Ok. O que eu vou mostrar para vocês é uma coisa que é é a é a engenharia reversa do aprendizado do idioma através do olhar de alguém tentando aprender o nosso idioma. Ok? Então, é esse menino ele entrou lá na ferramenta e tudo e ele aprendeu ele aprendeu a falar um monte de coisas. All right? E ele treinou. Ele treinou. Vamos dar uma olhada? Deixa eu ver se eu consigo. Vamos dar uma olhada nesse nesse vídeo e eu vou parando e vou explicando para vocês. Here we go. I think Yes. Então, é o seguinte. Eu não vou mostrar o vídeo todo não, porque o vídeo é longo. Eu vou mostrar só as partes onde ele entra numa lojinha de coisas brasileiras. eu não sei exatamente onde ele mora mas ele vai entrar nessa loja e vai pedir coisas. O que eu quero mostrar o que eu quero que você entenda é como que é possível você começar a falar um idioma em 11 dias. Esse cara esse cara começou a ele treinou com as frases só que qual que é a maior dificuldade dele e onde é que ele vai onde é que ele vai ter que melhorar é o listening. Muitas coisas ele não entende. Vamos dar uma olhada. Ah, deixa eu ver se peraí não sei se vocês estão ouvidos. Eu vou fazer aqui de novo. Ok. E agora vai lá. Não. Tá aí. A gente que não sabe. Agora, back to the video. Entering a bustling Brazilian café, where? We are now back to the video. Ele vai entrar num café movimentado Nem é tão movimentado assim Vamos ver Praticamente espanhol, certo? Ok, você tem pau de queijo? Tem Tem, ok Conseguiram ouvir? De novo Você tem pau de queijo? Você tem pau de queijo? Você tem pau de queijo? Tem Tem, ok E ela entendeu Observe que ela entendeu Tem Você tem pau de queijo? Todo mundo entende Perfeito Congratulation 3 por 1 é 92 3 por 1 3 por 1 3 por 1 3 por 2 dólares 3 por 2 dólares Ok Eu quero um 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 pau de queijo Não posso vender Ok, ok 3, 3 Aí ela respondeu em espanhol Não posso vender 3 É uma ordem 3 para aqui ou para levar? Para viajar Para levar Foi no espanhol De novo Eu estou falando português Eu estou falando português He wants to try The language That's something That Brazilians Don't normally do Why? Porque a pessoa Normalmente O brasileiro Morre de vergonha Morre de vergonha De falar errado É por isso que eu quero mostrar Um americano Com 11 dias Tentando falar As frases Que ele treinou Eu estou Aprendendo português Mas Só falo Um pouco Pronto That's it So when you Go there Or when you Are practicing Just say Well I'm learning I'm learning English And I want to try To speak English Alright E você vai errar Você vai falar errado Preste atenção Eu estou praticando Eu estou praticando In English too Yeah But I'm trying to speak português But I'm trying to speak português Right? Because the salesperson Comes to him And says Well do you speak English? Right? She wants to be practical And he says Yes I speak English But I'm trying But I'm trying To speak português I was looking at the other camera But then she tries English again You see? Poxa Uma chatice Essa mulher Porque eu não sei Se ela fala português Eu acho que não Acho que ela fala espanhol A outra Que está atrás Aqui Essa moça Que está atrás Aqui Ela fala português Ela vai dar uma moral Para ele Sugar One Two One 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 Two Você tem café brasileira? Café forte? Você tem café brasileira? Você tem café forte? It's easy Forte Yeah Você quer café com leite? Café com leite Aí ela pergunta Você quer café com leite? Leite é açúcar Ok Obrigado Fala muito bem português Estou tentando Estou tentando Estou tentando E sua menina? Onde? 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 Fala muito bem A moça Nem fala português direito Fala muito bem português 11 dias Treinando Oh, aqui É bom Não é só o café aqui É só o café aqui O café É só o café O café Oh, é só o café Obrigado Wow Tá dando uma travadinha no YouTube? É bom também, sim. Café é bom também. Eu pensava que o pão de queijo seria mais como um sanduíche, mas é meio que uma bola de cheiro. Ele pensava que o pão de queijo fosse algo como um sanduíche, mas é praticamente como uma bola de cheiro. Uma bola de cheiro. Bem, é uma bola de cheiro! Não é uma sanduíche! Mas é tão bom! Olá! Isso é comida brasileira Agora, ele vai dentro de um restaurante brasileiro. Agora. Olá! Isso é comida brasileira? Sim. Eu nunca comi o que é bom. O que é bom? O que é bom? Eu nunca comi antes. Nada, nada. Eu estou... Pão de queijo. É café brasileiro. Sim, 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 sim. Mas eu estou agora aprendendo português. Você tem peixe? O único problema, o único problema, diz o seguinte, é aquela mesma história, é aquela mesma história de quando quando nós estamos praticando e aprendendo inglês com alguém que entende português, a pessoa não lembra a palavra, não lembra a palavra em inglês, e então diz em português. A mesma coisa que diz em português. Bem... Eu posso ter algum peixe? Certo? Então, preste atenção que é um processo de todos e em qualquer idioma. Em qualquer idioma. Peixe. É picante? É picante? É picante? Ah, uma outra coisa também com relação ao processo de learning English or learning any other language. Toda parte da língua que tenha alguma similaridade com o idioma que você já domina ajuda. Então, é por isso que eu digo que não tenha medo do uso do português. Ok? Então, por exemplo, é porque quando eu digo isso as pessoas acham que uma aula de inglês deveria ser dada em português. A questão é o seguinte, tem aquela aula que te instrui e tem uma aula que te treina. As aulas, por exemplo, quem estiver aqui depois deixa o comentário, quem está nas Magic Stories, as aulas da Magic Stories são para treino. Ou seja, elas são em English. Alright? Não. Agora, as aulas de instrução, que é igual essa que eu estou fazendo aqui com você, ela tem... Não é uma aula para você treinar o seu inglês, é uma aula para você entender o que fazer a partir de agora. Ok? Não, não, ok. Não tem nada picante. Não tem nada picante. Picante? Se você quiser pimenta, a gente tem picante. Ah, ok, entendo, entendo. Eu vou falar tudo assim para você absorver melhor. Você quer aprender o português? Sim, sim, sim. Ah, isso é lindo. Você quer experimentar? Com bebidos? Bebidos? Hoje falar, hoje falar que é guaraná? É bom? É bom. Guaraná. Tem esse? É o melhor. Oh, Guaraná Antarctica? Sim. Eu ouvi isso. Então, o que esse cara fez? Ele fez o seu trabalho. é bom? É bom? É bom? Então, quando você estiver treinando, aprendendo novas palavras, aprendendo novas palavras, aprendendo novas frases, tente conhecer um pouco do país que você vai visitar. Ou seja, se você está treinando o seu inglês para ir para o Canadá, cara, aprenda alguma coisa sobre o Canadá. Aprenda alguma coisa sobre o canadense. Aprenda alguma coisa sobre as comidas que as pessoas gostam. Qual que é a comida mais comum? Você tem que fazer isso. Esse cara gastou 11 dias não só aprendendo as frases, como também ele descobriu qual que era o refrigerante popular tipicamente brasileiro. Ele descobriu o que é um salgadinho tipicamente brasileiro e, by the way, mineiro, né? Na verdade, my dear friend, only people from Minas Gerais understand what the best pound of cashier is like. Ha, ha, ha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É medo, né? É, é, é. Oh, é legal. Ok. Pode sentar. Vamos lá. Sentar, sentar. Ok. Agora pagou? Você vê? Ele entende. Ele entende quando a mulher diz algo. Guys, 11 dias. Por quê? Porque são frases muito fáceis. E outra, ele tem todo um ambiente e toda uma comunicação corporal ali que ajuda ele a entender também. Oh, não. Não. O que é isso? É, ele está aprendendo o Instagram em inglês. I don't know how it knew, but, but I asked it just like ques bebidas são populares no Brasil? What beverages are popular in Brazil? And he asked his, um, artificial intelligence, uh, artificial intelligence teacher. Um, what was the best, uh, what, what was the best, what is the best, um, soda in Brazil? Uh, what is the most popular snack in Brazil? And so on. Right? Good. To see if there's more parts. And, esse vídeo, depois eu vou fazer um, 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 um react inteiro com esse vídeo todo pra vocês verem depois ele conversando em português com o fundador da Inteligência Artificial lá. Alright? Great. Uh... Deixa eu voltar aqui. Uh... Tô só diminuindo a minha tela aqui. Alright, alright. Ok, great. Galera, eu fui dar uma olhadinha aqui nos comentários, alguém falou assim, professor, sua câmera está embaçada. Minha câmera está embaçada. Vou tentar melhorar aqui. Quer ver? Eu realmente, eu botei o dedão na câmera. Melhorou, não melhorou? Eu acho que melhorou. Alright, good. So, now, let's move, let's move on, let's move on to... 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 To this one here. Estamos escutando um pouco. Why do I say that? Porque... Vou escrever aqui que é mais fácil. Problema. Querer falar em inglês do mesmo jeito que falamos português. That is the worst mistake you can make. This is the worst mistake you can make. Querer falar em inglês do mesmo jeito que você fala em português. It's not going to happen. E o que acontece... E por que que a gente trava, tá? Por que que a gente trava? Porque quando a gente está começando... Nós... Pensamos numa frase que a gente quer dizer... Em português. E aí nós ficamos com o desejo de falar aquela frase em inglês. The problem is... A nossa capacidade de formar uma frase, formar um pensamento em português... Ela é muito mais habilidosa, cheia de complexidades que nós já conhecemos do nosso idioma. E aí a gente fica querendo passar aquele pensamento... Com aquela forma que nós conseguimos fazer em português direto para o inglês. E aí, my dear friend, trava na hora. Por quê? Porque o seu conhecimento, a sua bagagem de vocabulário, a sua experiência com o idioma inglês, a sua exposição auditiva a pessoas falando inglês, ainda é muito pequena. Então você não tem repertório suficiente para reproduzir frases que você hoje consegue pensar e imaginar. E, obviamente, reproduzir, verbalizar e também escrever em português. Entende agora? Muito bem. Como é que você resolve esse problema quando a gente estiver começando? É aquilo que eu disse. Quando você vai pensar em alguma coisa, você não tem como escapar do inglês. Não tem como. Do inglês? Não. Desculpa, do português. Você não vai escapar de ter um pensamento em português, querer dizer alguma coisa em português, porém traduzido para o inglês. A dica que eu te dou é a seguinte. Simplifica tudo. Simplifica tudo. Tudo, tudo, tudo. Como que você vai simplificar tudo? Pense em português, porém, imagine que você está falando com uma criança de 10 anos. Simplifica tudo. Simplifica tudo. Simplifica tudo. Pense em português, Frases mais curtas. Olá. Como você chama? Onde você estuda? Quantos anos você tem? Você gosta da escola? Não é assim? Em inglês, você vai fazer o mesmo. Até, até a sua capacidade de fazer mais longas e melhores frases. Improves. Enquanto a sua capacidade de inglês ainda for de uma criança de 10 anos, você, como um adulto, vai falar inglês como uma criança de 10 anos. Você só não vai fazer a bozinha, né? Não faça a bozinha, que não precisa fazer a bozinha. All right? But no problem. Hello. How are you today? So, where do you live? Where are you from? How old are you? Do you like school? Do you like your work? Do you like your country? Do you like your town? Tell me about your family. Got it? Faz sentido isso? Ou seja, a razão pela qual você trava é só porque você está comparando os seus 11 dias de inglês, como eu mostrei com a sua vida inteira de português. It's never going to happen. Nunca. Nunca vai... A sua frustração vai ser eterna. E a pessoa não entende o porquê que ela não consegue falar. Por que eu não consigo falar? É porque você está tentando falar de um jeito que é impossível. A criança não tem essa referência. A criança não tem essa referência. Se você observar no americano ali, ele fala como se fosse uma criança de 10 anos, só que ele é um adulto. Então, ele pega e fala Você tem pão de queijo? Você tem comida brasileira? Você tem café forte? Café brasileiro? It's like a 10-year-old boy. And everybody loves his Portuguese. Everybody praises his Portuguese. Everybody complements his Portuguese. Right? Does that make sense to you? Does that make sense? Great. A sua fala... Desculpa. A sua escuta e compreensão será sempre melhor do que sua capacidade de produzir o idioma? Ou seja, sua capacidade de falar e eu escrever. All right? Então, se você... Ah, e aí vão perguntar, mas, Leo, nem as frases de 10 anos de idade eu estou conseguindo falar. Nem as frases de 10 anos de idade. então, vai pra casa and practice. Practice. All right? I'm going. Vou fazer uma pergunta aqui no... Eu vou fazer uma pergunta pra quem quiser, vocês podem... vocês podem responder quem tiver onde tiver, eu dou uma olhadinha aqui. eu vou pegar rapidamente, vou pegar rapidamente uma magic... Quem... Primeiro, primeira pergunta, quem está em alguma magic story aqui? Escreva aí nos comentários. Please. All right, Paulinho. Paulinho, tell me which magic story are you practicing? Yes. Paulinho is a magic story member. The last magic story that you practiced. Do you remember? Não deve lembrar. Ah, deixa eu ver. 13. All right, good. So, let's take a look. Let's take a look at magic story 13. 13. Magic story 13. Deixa eu ver se eu acho o PDF dela aqui. Ah, it's verb tense practice. Vou pegar 12, então. O verb tense practice é uma outra atividade. Deixa eu pegar 12 aqui. magic story 12. É uma outra driver's license com Jeremy. Ok? 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 So here's the story. Jeremy is 16. He can drive in the United States, but first he needs to get his driver's license. It's Friday afternoon. right now Jeremy is at school. He doesn't have basketball practice today. So in five minutes, oh, in a few minutes, he's going to go to driver's ed, and he's going to practice his driving with his driving instructor. He's going to take his driving test next week. Jeremy is very excited. Why? Because he's buying a car after he gets his license. He's going to be able to drive around town by himself. Do you know what that means? Aha! No more school buses. Now, notice that I wrote this magic story. And when I wrote this magic story, I thought, I am going to write short phrases, short sentences. Why? Because it's easier. Então, o que que eu quero dizer? aprenda a entender o nativo falando difícil. Aprenda, é possível, ah, isso é super importante, eu preciso da minha cara toda aqui. Ok? Você é capaz de entender um nativo falando inglês, mesmo que você não consiga falar como ele. Ok? E é isso que vai acontecer. Você vai entender da mesma forma que uma criança de oito anos, seis anos, sete anos, cinco, quatro, entende o que os pais falam, entretanto, aquela criança, e entretanto, você que ainda está no processo de aprendizagem, de aprendizado, não consegue falar do jeito que o nativo, no caso da criança, o pai, a mãe, os adultos falam. Alright? Por quê? Assistam lá o meu vídeo no YouTube, são dois pilares. Um, um, é escutar e entender, o outro é falar e escrever. O escutar e entender não anda, não anda na mesma velocidade do falar e escrever, ele anda mais rápido. Quanto mais você expõe os seus ouvidos, quanto mais você entra nas Magic Stories, escuta as Magic Stories, escuta os vídeos que você gosta no YouTube, você vai melhorar a sua compreensão e você vai sim conseguir entender as pessoas falando melhor do que você consegue falar. A partir do momento em que você entende isso, você relaxa, porque você não se coloca a meta de falar como você escuta. É a mesma coisa de eu querer escrever como José Saramago. É a mesma coisa que eu quiser falar como, sei lá, Paulinho, um locutor de rádio igual o Paulinho. Não consigo falar igual o Paulinho. O Paulinho tem experiência. O radialista tem experiência em falar sem ficar nesse ok? Eu não. Então, mas eu entendo tudo o que o Paulinho fala. Eu entendo, outra, eu não falo, eu acho que eu não, todas as pessoas acham que eu falo, mas eu não acredito que eu falo igual um nativo. É muito mais fácil para você, brasileiro, meu aluno, entender o que eu digo por várias razões. Não é porque eu falo muito diferente de um American person, não. é porque você acostuma muito com o meu jeito de falar. Alright? Which is ok. Which is great. Mas, pelo amor de Deus, aventure-se nos conteúdos que você gosta em inglês. Alright? So, it's very... Let's go back here. Oh, a gente já está. Não, vamos de novo. Let's do this. Let's do this. So, Jeremy is 16. One sentence. He can drive in the United States. Two sentences. But first, he needs to get his driver's license. So, there are three sentences here. Olha, viaje na maonese nessas frases aqui. Viaje nessas frases. Jeremy is 16. I am 50. Amanda is 18. Josh is 21. I think that Anna is... Grazi is 45. Right? He can drive in the United States. Understand lá no vocabulary lesson da driver's license. Eu explico que he can drive in the United States. in this case here. It means that he is allowed to drive in the USA. Porém, a frase he can drive também funciona como ele sabe dirigir. Então, nessa magic story, a gente aprende tudo, todas as possibilidades de usar o can. E é um jeito que a gente não está acostumado, porque a gente traduz ao pé da letra can. Tudo isso eu estou mostrando para você como que é o processo de você destravar short sentences. Short sentences. Após após você treinar com isso aqui, olha que interessante. Jeremy is sixteen. Maybe fifteen, sixteen. OK. And he is able to drive in the United States. He can drive in America. But he needs a license. It's Friday. Jeremy is at school. No basketball practice. Eu vou colocar o texto aqui de novo só para você ver como que eu não falo igualzinho. Olha lá. Vou deixar para vocês verem. I don't remember, but I think Jeremy is sixteen. he can drive in America. But he doesn't have a license. It's Friday. Jeremy is at school and no basketball practice. Jeremy has basketball practice every day, but not this Friday. so he's going to take lessons. Driving lessons. Eu estou indo bem devagarzinho para você perceber. Eu estou fazendo a parte do aluno. All right? He is going to practice and with his driving instructor. The test is next week. Jeremy is happy because he is going to buy a car and drive around. No more school buses. faça essa prática com o look and retell. Como? Like this. Como que você pratica para ir destravando o jeito de você falar? Usa o look and retell. O look and retell é você pegar as perguntas do listen and answer e lembrar da história. jeremy 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 he can drive in america but he doesn't have a driver's license so he needs a driver's license he's at school no basketball practice he's he's going to driver's ed driver's ed driving with his instructor he's going to take the test next week and if he passes he's going to buy a car and he's going to be able to drive around town by himself no more school buses uma outra coisa que eu lembrei dessa magic story aqui é que aqui você aprende aqui você aprende como dizer coisas que você vai poder fazer porque normalmente o brasileiro pega e fala assim do é presente do é passado will é future ah então se eu vou poder é will can não então você precisa aprender essas coisas como que eu digo que eu vou poder fazer alguma coisa eu vou conseguir fazer alguma coisa that is magic story number 13 alright good questions vou deixar perguntas 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 podem fazer perguntas e antes da gente terminar eu vou dar um spoiler para vocês ok tá tá difícil achar as perguntas aqui hoje deixa eu ver no questions alright here is the spoiler I am going to show you I am going to show you I'm gonna do I'm gonna do a react vou fazer um react on youtube a uma entrevista de uma brasileira bem famosa speaking english eu quero mostrar para vocês a diferença sim she speaks fluent english alright mas para você observar a diferença do nativo e um brasileiro que é 100% fluente em inglês e você observar as diferenças alright here is I think it's million questions for I sempre esqueci de compartilhar o áudio compartilhar o áudio já estava já estava já estava do you know this actress Alice Braga there are so many movies with her right e aí eu vou contar vou contextualizar mas eu só vou passar rapidamente um spoiler para vocês não faltarem a próxima a próxima very curious I was almost jumping on the phone and saying can I please be in can I please be in can I please be in I'm a huge fan I think he's such a wonderful writer and he basically was the first writer that I got to see the work close just Brazilian guys you know like coming to the US it was my first American film that I was very excited to to hear that they were continuing with with the movie I hope they do I don't know where they are with it but I hope they do I would imagine if it was such a joy to work with them and also like it's interesting because I was 23 when I did the film so in our next live lesson I'm going to do a react with Alice Braga e lembrando lembrando que tanto esta aula quanto a aula da Alice Braga eu vou colocar essa aqui não vai ter tanto assim mas eu vou botar o áudio e o pdf dos tópicos que a gente escreveu aqui você vai poder baixar lá dentro do do clube do inglês vou mostrar para você rapidamente agora como é que você acha essas coisas lá no clube do inglês você que está assistindo no YouTube vou mostrar para você como é . É só você entrar em hotmart.com barra club barra agora eu falo inglês e aí deixa eu trocar aqui de lado e aí eu vou sair aqui só para vocês verem como é tá quando vocês entram em hotmart.com barra club barra agora eu falo inglês você vai ver o clube ok você vai ver o clube e vai aparecer aqui cadastre esse aqui ou entrar é aquilo que eu já falei se você já tem algum cadastro no hotmart basta você entrar aqui caso contrário você clica aqui em create your free account aqui porque no meu computador tudo vem em inglês mas vai estar em português para você cria sua conta gratuitamente ou simplesmente entre com o e-mail log in quando você entra no clube se você já tem algum treinamento comigo eles vão aparecer aqui imediatamente vai aparecer também a última vai aparecer o que está tendo ao vivo vai aparecer de cara aqui para você assiste ao vivo e você pode vir aqui no clube do inglês e simplesmente curtir todo o conteúdo aqui tem a trilha a trilha de acesso rápido e aqui tem os dois pilares a parte gratuita e a parte exclusiva a maioria das pessoas aqui já são membros exclusivos das aulas e você terá o material de download vou até mostrar para vocês aqui deixa eu ver se eu acho aqui ó aqui ó New York City in one day beleza beleza e aqui ó você tem descrição materiais clique em materiais você tem aqui os downloads tá vendo uma outra coisa interessante também guys é que vocês podem participar da comunidade tá vocês podem mandar perguntas compartilhar o que você está fazendo alright se você tiver qualquer dúvida não deixe de mandar uma pergunta para mim tanto lá no meu whatsapp ah e por falar em whatsapp é o whatsapp agora liberou os canais então agora nós vamos eu vou fazer tudo pelo pelo canal whatsapp fazer tudo que eu quero dizer é comunicar ok que whatsapp a galera vê mais whatsapp do que e-mail let me see if there are any questions ah all right good luiz lá no canal do whatsapp all right thank you so much and bye now thank you